Uma parada que agora tá pipocando em tudo que é canto da internet é um negócio chamado cozinheiro sensual Que é basicamente o que? É só cozinheiro tarado, é o cara que vai lá mostrar uma receita e fica fazendo saliência pra câmera As brincadeirinhas de duplo sentido pra você pensar, hum, será que foi isso que eu vi mesmo? Eu há um tempão atrás já tinha comentado sobre um maluco desse, é esse cara aí, esse safado aí eu já tinha falado sobre ele antes Só que agora virou moda e tem um monte de gente fazendo, inclusive brasileiro, tá? Já vi vários vídeos desses na minha for real, é uma coisa que eu gostaria de desver, mas como não tem como, todo mundo vai ver junto Começando por esse rapaz aqui chamado Sendrick Lorenzen, ó, olha, olha, já piscou um segundo e ele já tirou a camisa aqui, se vocês repararem Meu Deus, mano, calma aí, meu Deus Calma aí, foi 10 segundos muito intensos aqui, vamos assistir com calma O cara lambendo a garrafa de azeite, velho Mas é, a Domi não foi feita pra ficar biscoitando na internet A gente tinha feito pra guerra, não pra ficar fazendo essas coisas na internet Homens, parem de biscoitar, mano, isso é muito feio Eu não sei nem o que que ele tá fazendo Que receita é essa, irmãozinho? Relaxa que vai ficar pior Se você desce pros comentários, não tá o pessoal dando hate, tá ligado? É tudo as véia babando no cara Estou tentando, mas ele não colabora Pra isso que eu pago internet de... Pra ficar vendo homem pelado cozinhando, é isso? Os homens de poucas palavras são os melhores Ó, desculpa Quem que vê isso daqui? Se sente apaixonada, mano Ainda bem as véias, se fossem tipo umas minas mais novas, da perdida, beleza Mas, mano, é uma mulher de idade apaixonada num cara assim Misericórdia, que fome Meu Deus, que homem safado é esse? Eu tô louco Deus do céu Falando, idoso não sabe usar a internet, mano A gente devia banir eles Olha as costas fibradas do homem Mas, pior que parece gostoso esse doce Nossa, eu amassava muito isso daqui Cafézinho com leite ainda Insuportavelmente gostoso E não é sobre o doce Nossa, é tanto frame que eu não consigo nem pegar a receita, mano Nossa, mas parece bom pra caramba O marido me perguntou por que essa música tá tocando a horas Aí, né? Essa daí é a esposa de alguém Ainda bem que não é a minha Isso quanto a internet não presta, velho Essa daqui vai ser uma receita de sobremesa Bora dar uma assistida Hum, beleza Vai ovo, chocolate Tem que limpar, né? A área de trabalho Mas não, mas por que que ele limpou, velho? Tipo, ele sujou pra dar a limpada aí pra sujar de novo? Oxe Que tirou um azeite do saco Ah, não, era uma champanhe Não, menos mal Aí, uma banana Nossa, olha Ele fica fazendo esses negocinhos com o dedinho, mano Nossa, mas parece que tá gostoso, viu? Eu não confiaria em comer essas coisinhas brancas dele aí, não Não sei por onde passou Se ele tirou uma champanhe do saco, mano Imagina isso daí Se é honesto aqui O cara é safado? É safado Mas ele cozinha muito bem, tá? Pô, o cara ele faz umas refeição assim Digna Olha, mano, de novo, velho E o marido perguntando porque tá repetindo a música várias vezes Mano, só tem mulher que trai aqui, cara Aqui também Olha, mas uma que trai Meu Deus, tá triste com tanta traição assim É como eu digo, né, rapaziada? Homem trai no erro Mulher trai na maldade E o pior é que nesse vídeo, tipo, tava tudo indo bem Aí, do nada, ele só decidiu sacar o negócio da calça, tá ligado? Se não fosse isso, ia ser um vídeo normal de receita Mas ele tinha que dar uma dose de safadeza Olha, mas é um dele, mano Esse daqui não dá nem pra disfarçar, né? Tá olhando pra gente como se a gente fosse uma carne Oxe Que pudim é esse? Ué, virou um donuts? Ah, um pudim com donuts? Tá com fome, né, mano? Tá mordendo os bens o tempo todo Olha o jeito que ele amassa Ô, minha avó não amassava o pão assim, não, cara Ele tá amassando errado Sabe o que eu acho engraçado imaginar? Imagina você tá indo na padaria E o padeiro é esse cara aqui Você só olha assim na janela, o maluco tá assim Olha, finalmente Temos um outro cara aqui chamado Vou vá testar de... Nossa, mano, não me encara assim, não, velho Falei, me estranho Todos eles têm que estar sem camisa, é óbvio Esse daqui que eu tinha feito vídeo há muito tempo atrás Aqui, pra mim, é o melhor de todos Mano, pensa num bicho que sabe cozinhar e ser sensual ao mesmo tempo Nossa, calma aí que foi muito rápido, mano Deu uma batidona na bunda da batedeira Deu uma cheiradona na massa Sabe aqueles negócios que você fica se questionando Será que é isso mesmo? É o que eu pensei ou minha mente que... Tá estragada já Não, esse daqui é muito de propósito, velho Esse vídeo não vai monetizar, velho Já tô até vendo Ah não, aí ficou nojento Imagina, tipo, ele tá fazendo esses donuts aí pra vovozinha dele Ele dá uma lambidona, fica cheio de baba Aí estragou a comida já Tipo, tudo bem se fazer uma parada sensualizando Mas não fica lambendo as comidas, não Eu fiquei até tímido aqui agora Vamos ver mais um do papai donut aqui que eu gostei das receitas dele Olha, esse daqui eu acho que ele tá menos safado, né Ele já tá com roupinha no início do vídeo Olha Olha esse ângulo Sempre, né, ele vê um buraquinho no donut e ele enfia o dedo Ai, não Oh, lambeu de novo, velho Oh, não lambe, mano O resto é de boa Isso daí dá nojo Calma, é muita informação em um vídeo Eu tô em choque Vocês veem, né, a diferença de tratamento dos caras Ali pra aquele outro cara lá, todo bonitão Todo mundo dá elogio Agora esse outro aqui só fica falando mal Tadinho, esse cara merece muito mais, mano Ele não merece vocês, não Olha aí, ó Que agressividade, cara Oxe, quem que usa uma trena pra cozinhar, irmão? Aí o cara se passou demais O pão depois grávida Olha, mas é o pãozinho bonitinho, velho Assim, com todo o respeito, papai donut Mas se você não lamber essa comida, eu comeria as comidas que você faz, mano Olha, entregar a pizza Se o seu entregador fosse esse, o que você faria? Meu Deus, eu sou casado Nossa, mano Tem mulher que quer trair nesses vídeos, cara Que vontade de pegar esse print aqui e caçar o marido dela só pra mandar, mano Mas foi de boa Esse daqui foi de boa Ele teve umas partezinhas assim, meio suspeita aqui no início Ele foi o mais tranquilo até agora Tá pelo menos vestido Mas vocês acham que essa moda aqui ficou só lá na gringa? Tem uns brasileiros começando a fazer vídeo nesse estilo também O menor bom otimista Ele vai nos ensinar a fazer um acarajé brasileiro Ô, mano, o homem biscoitando é ridículo, cara Aham Mas não, para, mano O cara cozinhando só de toalha Ah, tá, não lambeu não, né Olha, mas parece que tá gostoso, mano Com a fome que eu tô, eu amassaria, Dani Olha, um camarãozinho Meu Deus do céu, mano Deixa eu ver os comentários aqui Deu dor física assistir isso É, pelo jeito que o negócio é brasileiro As mulheres da bola não Elas só gostam de gringo Hot dog brasileiro, vamos lá Meu Deus do céu Essas encaradinhas pra câmera é muito vergonha Olha, meu Deus Ele enfiando o dedo no pimentão, velho Para Ué, do nada uma mulher Oxi Meu Deus do céu Para, mano Essas coisinhas com a mão Fica muito estranha, velho Nossa, aí Pela Mano Que cachorro quente é esse Que bota quatro fatias de salsicha Meu irmão, você tá passando fome Você precisa de uma cesta básica Meu Deus Água toda amarela Nossa, não Para, mano Não faz isso com o pão, não, velho Olha, puxou um sucuzão tangue aí Vai comer com cachorro quente Parabéns Bom infarto aí, viu Brasileiro gosta de diminuir a expectativa de vida Bom, acho que é isso Acho que eu consegui repassar os traumas Vendo esses vídeos pra vocês Antes de você sair desse vídeo Se puder, dá um likezinho E se inscrever Eu agradeço demais Beijão, tchau Tchau